Salve galera beleza, estou aqui com o quinto vídeo do nosso personagem ai É o quinto vídeo ai, vamos pra quinta luta ai Bom eu não fiz melhorias nenhuma ainda no personagem então, nem coloquei nada pra vocês mas, assim que eu fizer alguma melhoria ai ganhar algumas moedas né, porque é meio difícil, olha lá, 3 mil moedas, os pacotes são acima de 5 Então não dá pra fazer muita coisa Não dá nem pra comprar né aliás Então vamos continuar ai, vamos carregar aqui, já achou o adversário Na sequencia, combate de pesos pesados entre The Executioner e Silky Estamos aqui para a pesagem desta luta, na categoria peso pesado, confiram Tem mais envergadura ai, que o meu personagem né, nosso personagem tem noventa e seis ali se não me engano Opa Opa Parece que o personagem dele é Do Maitai Do Maitai ai ó, kickbox Olha lá, chute forte, olha lá o chute dele Tô sofrendo um pouquinho então Já evitou a queda Já evitou a queda É, parece que eu me compliquei nesse aqui E ele tem jeito que já é, olha Chute de meia Evita a queda Tem alguns golpes ai já dos personagens Do UFC mesmo, olha lá Chute forte O belo soco de mão esquerda Do Executioner Bicho agora eu acho que eu não consigo ganhar não hein Tô na desvantagem legal aqui Agora no clinch de Maitai Consegui fazer o clinch ali Consegui fazer a queda, vamos ver se o carinha dele Bão de queda Vamos ver aqui se ele consegue É, pelo visto Tem bastante velocidade ai pra evitar meus Pega pela lateral Olha só pra essas transições Impressionante Nossa Vamos tentar fazer o suplei aqui Boa moleque Tem que manter essa luta aqui no chão O máximo possível Posso dar muita brecha pra ele Como vocês viu ai Em pé Negativo É, tô conseguindo manter aqui a luta no chão Então Aí ele conseguiu levantar agora Opa Consegui fazer o arremesso ali Agora De novo fez o Montar da lateral Caraca ele tá cansado mano Olha só evitou aqui a minha queda É É, agora eu vou ter que Olha lá Ele tem essa chute ai Complicado pra defender Evitou de novo E um chute no tronco É, vou ter que tentar clinchar aqui E ver o que eu consigo fazer né Porque Em pé já vi que não dá De novo De novo Ah não velho Pelo amor de Deus Que mentira Se levantando de novo Se levantando de novo Bloqueia um golpe adversário Bom chute na perna Gente demais hein Tem uns carinha aqui que é Salve por Deus Salve por Deus Ó Fala tomando umas clinchadas ali Agora num joelhado E ele ganhou o round Bem interessante Movimentado É parceiro Complicou aqui né mano O maluco ai é É ninja Vamos lá pro segundo round aqui Tentar Dar uma travada no jogo dele mas É complicado Ok pronto Nossa Cê é louco Sem defesa alguma Perdi Perdi amigo É não foi dessa vez ai A situação era perigosa E a interrupção foi corretíssima Venceu Bom galera Volto num próximo vídeo ai Quem sabe com a vitória Valeu É nóis